Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo Genial. Antes da gente começar aqui a nossa conversa, queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e, principalmente, se inscrever aqui no canal da Genial, apertar o sininho para receber todas as nossas novidades. Eu converso hoje com Andrés Esteves, nosso analista do setor de varejo, e Vitor Souza, nosso analista do setor elétrico. Bom, o Ibovespa, no mês de maio, está realmente judiando do investidor. Guerra comercial, problemas no governo, crise no Congresso, tudo isso faz com que a Bolsa, nos primeiros 15 dias de maio, tenha uma queda de quase 6%, e a gente não poderia deixar de lado e falar também sobre o final da temporada de balanços, e é para isso que a gente está aqui. Andrés, queria que você comentasse para mim como que foi essa última semana, a reta final das empresas do setor de varejo. Claro. O setor de varejo, Vilegas, como um todo, foram empresas um pouco menos famosas, digamos assim. A gente teve três resultados. Panvel, que é uma rede lá de Santa Catarina, de farmácias. A gente teve também Profarma, que é uma distribuidora. E a gente teve a Guararapes, essa daí eu acho que os investidores conhecem, que é dona da Riachuelo. Eu acho que desses três, o que vale mais destacar, por incrível que pareça, é a própria Panvel. A Panvel teve um resultado de crescimento de receita, ela entregou same store sales, que são vendas em mesmas lojas, que é assim que a gente mede, se as lojas abertas lá no passado estão indo bem, de 10,6. Para a gente ter uma ideia, a Raia, que é uma grande farmacêutica do país, teve aí coisa de 3, 4% desse mesmo indicador. Então, o resultado de Panvel aí veio bom, é um papel que pouca gente conhece. Eu acho, inclusive... Muito pequena a empresa, né? Baixa liquidez. Inclusive, a gente já botou também alguns produtos nossos para o pessoal começar a olhar. E aí, também para falar outro resultado, dessa vez para o lado mais negativo, a gente tem Guararapes, né? Que é Rachuelo, que não teve um resultado tão bom, teve um crescimento de receita de 8%, só que a parte de varejo, né? Que a gente chama, que é a parte que vende roupa, às vezes mercadorias, veio aí com EBITDA negativo. Então, um resultado operacional negativo e com perda, tá? A companhia, ela vem passando por diversos problemas, né, Vilegas? Então, ela tem muitas lojas lá no Nordeste do país que, por causa da situação econômica, não está indo bem, eles não estão conseguindo ali fazer um bom balanço, de manutenção dessas lojas, com crescimento de receita. E, bom, como a gente até vai falar um pouco para frente, a gente sabe que a situação do país não está ainda engrenando e foi um dos principais motivadores desse resultado, um pouco pior da Guardado. Bacana. E você, Vitor? O que você tem para contar para a gente desse primeiro trimestre para o setor elétrico? Olha, de uma maneira geral, os resultados foram bons. Na minha opinião, o principal destaque foi o da Eletrobras. Mais uma vez, o da Eletrobras. É um case que eu tenho compra já há um bom tempo. E, como eu venho comentando, ele é um case de turnaround. E, nesse trimestre, o que teve de diferente? Não teve nada exótico. A Eletrobras, ela, por ser uma empresa muito grande, com muitos problemas relacionados a disputas judiciais e coisas assim, todo trimestre, ela tem alguma coisa ali para ajustar o EBITDA dela, uma provisão, um contingenciamento, alguma coisa. Nesse trimestre, também teve, só que foi muito menor em relação aos anos passados. Uma outra questão também, aos trimestres passados, uma outra questão também foi, a gente viu o balanço da Eletrobras sem as distribuidoras. Finalmente, todas saíram. Isso é um passo muito importante, né? Pô, incrivelmente importante, porque o EBITDA que eles entregaram foi o EBITDA limpo, tá? Foi um EBITDA que a gente consegue ver qual seria o resultado da empresa em níveis recorrentes. E qual é a certeza que eu tenho disso? Qual é a certeza que eu tenho disso em relação a níveis recorrentes? Ela se tornou uma empresa de geração e transmissão pura. Então, são dois negócios que são muito mais estáveis e resilientes do que as distribuidoras, que eram quase que perdas fixas para a empresa. O resultado de EBITDA foi ali na casa dos 3 bi. Então, se você fizer uma continha de padeiro super simples e fizer uma anualização desse valor, a gente está falando aí de uma empresa que tem o potencial de entregar o EBITDA anual na casa dos 11 e 12 bi de real, que inclusive está muito em linha com as minhas estimativas para 2019, que é na casa dos 11.6 bi. Então, ficando nesse range, é mais ou menos isso que eu acho que ela tende a entregar em níveis recorrentes. Uma outra questão que eu queria colocar na mesa é o seguinte, se eu estou falando que ela virou uma GT pura e ela tem o potencial de entregar esses resultados em níveis recorrentes, vamos olhar o valuation. O múltiplo super simples é o EV EBITDA. Aos preços de hoje, ela caiu... No dia do resultado, ela chegou a subir 6%. Quando ela subiu 6%, ela ficou negociando ali há mais ou menos 6 vezes EV EBITDA. Agora que caiu um pouco, deve estar um pouco abaixo, mas qual é a conclusão que eu chego se eu estou falando que esse EBITDA é em níveis recorrentes? É que, supondo que a privatização não venha acontecer, ela suba no telhado, não faz muito sentido que ela caia 20% ou 30%. Entendeu? Vai ter ali uma decepção, alguma questão desse tipo, mas eu não acho que ela voltar para casa dos 20 reais, como ela já chegou, até 25%, eu acho que faz pouquíssimo sentido. Então, é mais ou menos esse o sentimento que eu quero passar. Eu entendo que o governo esteja passando por problemas e etc., mas se a privatização acontecer, o papel explode, mas não acontecendo, eu acho que ele tem pouco downside. Perfeito. E parece que postergar para 2020, né? Algumas declarações aí do Morão. Exatamente. Eu acho que, assim, a principal reforma é a da Previdência, saindo da Previdência da frente, vão vir outras reformas. Perfeito. É difícil saber qual é a ordem, né? O nosso analista político é muito mais informado do que eu, mas, assim, eu não acho que a prioridade seja top 3 da privatização da Eletrobras, mas tampouco é, sei lá, top 20. Eu acho que em algum momento, se as coisas dando certo, tende a ir adiante. Bacana. Bom, Andrés, queria comentar contigo, a gente viu o noticiário essa semana, enfim, mostrando que a atividade brasileira no primeiro trimestre está patinando, né? Vários analistas já dizendo, revendo as suas estimativas em relação ao PIB brasileiro para esse ano e queria saber o seu sentimento em relação ao setor de varejo. Essas empresas que divulgaram o balanço agora, elas sentiram essa queda de atividade? Teve alguma empresa que foi destaque? Você conseguiu observar alguma resiliência? Bom, realmente o setor de varejo, ele é muito impactado quando a atividade econômica é mais volátil, então está caindo. E, realmente, esse nosso período de resultado desse tri foi impactado. A gente viu aí uma série de resultados, a gente até conversou, a gente veio aqui mostrar, a gente percebeu muitos resultados que foram bem abaixo das expectativas do mercado. Eu acho, galera, que o que o investidor da Genial tem que pensar na hora de investir ali em varejo é o seguinte, agora é um momento de um ciclo mais baixo da economia, investir em setores que são menos impactados e de, vamos dizer assim, uso básico. Então, por exemplo, a gente teve um resultado muito bom do Tri, que foi pão de açúcar, que é um player de supermercado, né? As pessoas... Necessidades básicas, né? Todo mundo precisa se alimentar. Todo mundo precisa se alimentar, todo mundo precisa comprar remédio, né? Então, esses setores, eles conseguiram ter uma resiliência e foram, realmente, setores que apresentaram resultados um pouco melhores. Do outro lado, setores em que são característicos de consumos, que a gente chama de discricionário, né? Mas é o famoso consumo por impulso. Então, como a gente tem, por exemplo, lojas Marisa, que foi um resultado ruim, a gente teve o Guararapes, também que foi um resultado negativo. Esses são mais impactados, né? Então, geralmente, os resultados, eles são mais impactados por um ciclo de baixa da economia. Excelente. Vitor, para a gente encerrar aqui, eu lembro que a gente conversava, quando a Bolsa estava ali em 100 mil pontos, que você não enxergava muito upside para as empresas do setor elétrico. Desde lá, a Bolsa caiu mais ou menos 10%. Algo mudou de lá para cá? Enxerga alguma oportunidade para frente? Eu não mudei muito a minha visão. Eu acho que, pelo menos nos casos de energia elétrica, quem chegou ao pico e depois caiu um pouco, não caiu tanto assim, a ponto de eu mudar a minha opinião no tocante aí, a valuation. A Coppel saiu dos 20 reais, no horizonte de 12 meses, saiu dos 20 aos 45. Aí, agora, está 43. Então, não foi essa queda do pico um pouco abaixo que me fez mudar a minha opinião ali, quando eu olho para múltiplos ou qualquer coisa assim. Eu, inclusive, cortei o rating, falando da própria Coppel, cortei o rating da Coppel, e eu sigo com uma visão mais restritiva do setor. Eu gosto da indústria, eu gosto das empresas, a única coisa que eu estou um pouco reticente é o da, são os preços, são os valores. Então, assim, compra, o que eu tenho de compra no setor para mim? A ideia é a Eletrobras, e esse resultado fortaleceu a minha tese. Alupar é um case que eu gosto também, é um case de beta abaixo, defensivo, e eu cortei o rate de compra da Coppel. E tiveram outros resultados que foram ruins, que acho que vale a pena mencionar. Light, quando você olha ali o resultado operacional, ele nem é a pior coisa do mundo, mas tem um indicadorzinho que derrubou o papel em quase 6%. Foram as perdas. 47% do mercado de baixa tensão do Rio de Janeiro não paga a luz. E esse número subiu quase 3% de um trimestre ao outro. É muita coisa. Trimestre, não é? De um ano. Acho que esse número deixou todo mundo bem assustado, mas é um case também de desinvestimento por parte do SMIG, de EB&A, capitalização. Como não tem bola cristal e eu não gosto da operação, eu tenho como venda. E, bem, acho que essencialmente é isso. Perfeito. Vitor, muito obrigado. Andrés, muito obrigado. A gente fica por aqui e vamos ver o que aguarda aí o mês de maio, um mês bastante difícil, mas é hora de repensar, ter aquele caixa para buscar essas oportunidades em empresas de qualidade. Um abraço a todos e bons investimentos.